o salve salve obrigado do canal garrinho chapéu e como é que vocês estão eu tô de boa e tô tranquilamente de boa mano que hoje vamos tá fazendo aí o tornado de fumaça isso mesmo e hoje para tá fazendo esse vizinho aqui mano vou tá usando meu vapor aqui um Sky Solo Plus tá fazendo esse videozão gente eu vou tá mostrando aqui a forma mais tradicional de estar fazendo esse tornado tá ligado e depois eu vou tá mostrando uma tática aqui uma forma que eu desenvolvi para tá conseguindo fazer tá ligado não sou tão genuíno tão profissional nisso aí mas eu vou mostrar pra vocês aí pra vocês impressionar o pessoal tá ligado quando levar o pessoal pra casa tu tem um vapor aí outra vez um narcs pega e faz isso aí tá ligado provavelmente a fumaça do vapor é melhor que a mais densa mas a gente pega e fala isso aí que vai impressionar qualquer um que vai aparecer aí mano manda também nos comentários eu vou tá fazendo mais coisa com a fumaça tá ligado provavelmente tem bastante coisa para tá fazendo que eu fazia quando eu comecei a fumar tá ligado quando você a fumar eu comecei a fazer tipo botar a fumaça em qualquer lugar ligado e hoje eu vou tá mostrando para vocês algumas coisinhas estão se embora tá mostrando o tornado tradicional tá ligado depois vou tá mostrando o que eu faço que eu desenvolvi tá ligado gente vamos tá fazendo aqui vamos tá produzindo aqui o tornado mano tá doido primeiro tem que esquentar o vento ver se tá muito quente já mas eu tô sentindo uma fumaça do caramba olha gente vocês vêem a fumaça sempre vai ficar bem que vai se deslocar aqui para baixo para quem tem uma velho pernardo sabe que a fumaça vai parece que vai ser a boa tipo relaxar em cima de qualquer superfície que seja plano não tem no vento então eu vou fazer esse aqui em um lugar fechado fica mais fácil mas então simbora tá fazendo aqui a tática ó eu vou jogar a fumaça aqui em cima vou pegar minha mão e vou fazer assim pra cima é um vítulo normal pra se fazer eu acho que eu vou dividir em duas partes não vai ficar muito grande eu faço provavelmente a minha parte como eu faço todos os efeitos e faço um tutorialzinho pra vocês aprenderem a fazer o tornado não sei se vocês conseguem enxergar gente tá tá muito claro também agora que eu vou resolver isso então eu vou dar mais uma olhadinha pra ver se eu não consigo enxergar eu vou talvez puxar a câmera um pouco mais pra frente pra vocês conseguirem ver mais de perto pra ver aqui ó pra ver mais de perto agora vocês conseguem enxergar de longe a luz reflete e vocês acabam enxergar nada aí aí é muito duro não sei se vocês conseguem enxergar mas eu não consigo prestar atenção na câmera e no vídeo aqui ó é bom aqui ó é muito claro e e é muito claro se tiver alguma coisa nail where posso fazer não melhorar isso aí eu deixei um algo melhor tá desliguei a luz e ali acho que vocês precisam enxergar um pouco Porque tá muito, é muito reflexivo Quando começa o pranho de ouvido Eu não sabia que ia ficar de jeito Vamos tentar aqui Olha, assistiu Eu assisti o que eu vi, gente Mano, meu céu Eu até vou ver se eu consegui ver isso aí Gente, eu não sei por que que não tá aparecendo, mano Mas ó, vou explicar mais ou menos, aliado Eu vou jogar a fumaça aqui no centro A fumaça vai começar a se alocar Daí, você vai bem na ponta da fumaça Pegue e faz assim pra cima Vocês vão ter o efeito visual de vocês, aliado Não tô conseguindo mostrar direito no vídeo Porque provavelmente a luz é muito branca Daí reflete na fumaça E não mostra de uma qualidade certa, aliado Porque eu também não consigo ligar o ring light Porque eu não tenho tomada aqui onde eu tô fazendo, aliado E onde tem pra fazer também Um espaço muito curto, tá gravando Tá gravando, mano Vou tentar mais uma vez pra vocês verem se vocês conseguem ver, mano Vocês viram, eu não sei Mas eu consigo ver Ele começa a formar uma coisinha Olha lá, gente Mano, não sei se vocês conseguem ver, mano Vou preparar um vídeo pra vocês conseguem ver Ver se vocês conseguem ver, mano Eu não consigo ter noção, tá ligado Acabei de ver o vídeo, gente Aparece certinho a formação, gente Pra mim parece que vai até mais ou menos até aqui Pra vocês aparece só a ponta, tá ligado? Porque a fumaça de cima já perde o brilho E o branco da luz já cobre tudo, tá ligado? Esse é o problema, mano Mas vocês viram como é que faz É a gente tradicional E tem outro jeito que eu tava fazendo ali Que eu achei massa, tá ligado? Então eu tenho assim, tá ligado? Que é um pouquinho mais difícil, ó Agora eu vi Agora eu vi que apareceu Depois você vai enrolar o ar, galera Vai enrolar o ar E o ar vai começar a formar esse funil Tá, tá Você já informou Eu quis acertar de primeira Mas agora eu já não consegui, gente Mas, gente, então foi isso Pra te mostrar aí Como que faz o tornado tradicional, tá ligado? Eu vou tá fazendo isso com outro vídeo, tá ligado? Pra esse vídeo também não ficar muito chato E também me render outro vídeo, tá ligado? Daí eu vou pegar E vou tá fazendo de outras formas, tá ligado? A gente fica em massa pra caramba, tá ligado? Que eu acho que pode ser que tem alguém que já tenha feito Mas provavelmente quando você fazer com teu amigo teu Vai ficar doido, mano Porque o efeito visual Do que eu vou fazer no próximo vídeo Vai ficar muito, muito massa, né? Mas eu não vou dar spoiler pra vocês, mano Então, se você gostou de como fazer o tornado Deixa o like, gente Peço desculpa pra vocês Que o vídeo não saiu tão bom Porque basicamente a luz bate no tornado E não consegue refletir pra vocês Mas vocês viram que funciona, tá ligado? Funciona Vocês podem entrar no vapor No marguilho Não pode, não dá Pode Vai um pouco de fumaça Mas podem tentar de Tá jeitinho Se vocês não tá conseguindo E bolinho no vapor é mais fácil, né? Muito top, gente Mas foi isso que eu sou do meio Deixa o like Deixa o comentário, mano Se você conseguiu fazer também Comente aqui embaixo Que eu vou tá Dando o coração Tá respondendo vocês, gente Ajuda o cara A gente a PR Engaja nós aí O canal vou tá ativa, mano O canal tá Tô Tendo voltar ativa, tá ligado E vou tá inventando um vídeo Bom Contudo bom pra vocês aqui Mas foi isso que eu sou Se você não é inscrito do canal Ganha a gente até Se inscreve pra ver o que Não dá a gente até aí Da vida, né, mano Isso mesmo Deixa eu apertar E esquece Cocoricó Mas então foi isso Valeu E Falou E aí Se inscreva no canal